Olá pessoal, hoje eu vim conversar com vocês, trazer um novo produto que a vovó comprou aqui para o nosso canal, tá? Vocês sabem que eu tenho esse meu mix aqui, tem bastante tempo, ele já está bem gasto e ele está dando um defeito que quando eu estou batendo ele solta, tá? Mas isso gente, não porque o produto seja ruim, ele é um produto muito bom, só que eu uso muito para bater massa de sabão, inclusive ele está até meio sujinho porque eu usei não tem muito tempo, ele é da Black & Dec, eu sim indico essa marca, ela é muito boa, ela não vem só com esse aparelhozinho, mas ela vem completa e eu comprei um outro que eu vou trazer agora para vocês, que também é completo, só que é de outra marca. Esse aqui, ele foi um pouquinho mais caro do que eu comprei agora, não lembro bem o preço, mas ele foi quase R$200, porque na época eu não achei de outra marca e aí eu comprei dessa vez da Mallory. Gente, eu não estou ganhando nada para mostrar esse produto, eu só estou mostrando porque muitas pessoas às vezes vai comprar e quer saber se é bom. Então eu vou mostrar o produto agora para vocês e no próximo vídeo vocês vão ver eu usando ele em uma receita e a gente vai saber se ele é bom ou se não é, tá bom? No uso, ali no pau a pau. Esse aqui gente, ele é 3 em 1, tá? Ele é mix, processador e batedor, tá? Ele tem esse copinho aqui, que eu já vou tirar para mostrar para vocês e tem esse batedorzinho aqui, que é para você fazer, bater o ovo, aquela, fazer aquele omelete aí que você gosta de fazer. Ele tem turbo, ele é turbo, uma turbo rotação, porque aqui está em inglês e a pessoa não sabe falar inglês, tem que falar pobrez mesmo, tá gente? Desmontável, fácil de limpar, tá? As lâminas de inox e ele é 400 volts. O que que quer dizer isso aqui? Ele é bem potente, eu não lembro, deixa eu ver se aqui dá para ver quantos volts é esse aqui. Se der eu já falo. Olha, esse aqui, se eu não me engano, ele é 300, ó, esse aqui é 300 volts. Ou seja, esse aqui, ele é mais potente do que esse. Então, ele é um mix, aparentemente ele é muito bom, eu vou abrir ele aqui para vocês, para a gente ver. Ele é bem bonito, ele é bem bonito mesmo, tá? Todo branquinho, olha, todo de inox, eu nunca usei, tá gente, ó? Tá usado não, não sei o que que é esse aqui, mas acho que é, parece alumínio. Ele é de inox, tá? Eu vou abrindo e vou mostrando aqui, colocando para vocês. Ele é muito bonito, eu achei ele muito bonito. Eu tinha um crédito numa loja que eu sempre compro lá, e às vezes eu compro para a família e essa loja, ela vai me dando crédito, me dando bônus. Eu aproveitei um bônus que eu tinha, se eu não me engano, ele foi 140 reais esse meu novo mix. O que eu não gostei muito dele foi porque ele não tem aquele botão igual aquele ali para escolher a potência, ele só tem esse botão aqui que parece ser bem frágil, mas como não tinha a opção de eu ir lá pegar, escolher, por causa da pandemia, eu acabei comprando ele assim mesmo, tá? Mas olha, ele tem um botão assim, parece ser frágil, mas talvez nem seja, né? Porque eu pensei que esse aqui fosse mais resistente, porque ele tem uma borrachinha, ó, a borrachinha fica toda comida conforme a gente vai usando, tá? Funciona, ó, ups, levei um susto, gente! Falha nossa, ó, funciona, ó, mas esse aqui tá muito frouxo e aqui tá até arriscado levar uma carga aqui por causa desse pedaço que tá sem a borrachinha, mas dá pra usar, dá, é só colocar uma fita preta aqui, aquela fita pré-crepe, né, porque a gente não perde nada, né? Esse aqui eu vou deixar pra fazer coisas mais leves e esse aqui coisas mais pesadas, vamos ver se ele vai aguentar o tranco aqui de fazer sabão. Bom, ele vem, né, o manual aqui dele, de instrução, né? Aí vem essa pazinha aqui que é pra bater, é pra bater o... uma clarinha de ovo, eu não gosto muito disso, não curto muito fazer bater ovo nisso aqui, mas tudo bem, mas quem bate já sabe que esse aí é bom. E ele tem esse copinho aqui, olha que bacana, gente, esse copinho, as lâminas dele, olha, você não vai precisar usar essa lâmina aqui, aqui, né? Você vai usar essa daqui, que é diferente, você coloca aqui, coloca alguma coisa aqui dentro, né, vamos ver se... bom, eu não estou tendo facilidade, ah, tá, fechei. E aí a gente coloca ele aqui no buraquinho, encaixa ele aqui no menino, vamos ver se, né, e aí ele vai funcionar, vou até ligar ele pra ver se ele funciona bem mesmo, tá, que desde que eu comprei eu não usei, porque eu queria mostrar pra vocês. Bom, aqui, ó, ele funciona, vamos ver se... ó, é assim que ele funciona, tá, ele te liga ele aqui, esse aqui dele roda, te encaixa, ele também encaixa aqui, aqui, aperta bem, tá, é, ele só tem uma escolha, mas parece, assim, bem bacana. Ele também vem com esse copo aqui, né, se você quiser fazer, vamos dizer, uma vitaminada, acredito eu, um copo de vitaminada, aí você coloca aqui, coloca os produtos, eu sou muito bruta, gente, não reparem não, eu sou muito bruta, tem que apertar bem, tá, aí você bota a vitaminada e vai, ó, batendo, tá bom? Então, aparentemente ele é muito bom, eu comprei essa marca porque eu comprei a panela da Mallory e a panela me surpreendeu, ela é muito boa, muito boa mesmo, então eu passei a comprar mais coisas dessa marca, porque é assim, gente, quando a gente compra uma coisa que a marca é boa, você volta a comprar, né? Então, é como as coisas da Mundial, gente, eu sempre tive horror as coisas da Mundial, mas aí eu comprei um aspirador de pó da Mundial, aqueles de pé, né, vertical que fala, né, horizontal, não, vertical, eu acho que é vertical que fala, e ele me surpreendeu, ele é muito bom, tem uma potência muito boa, aspira o meu sofá que fica só pelo, aspira a casa, aspira tudo, ele é 10, então me surpreendeu, e eu sempre tive um preconceito contra a Mundial, porque eu tive um produto que não durou muito tempo, mas, como a Mallory me surpreendeu, eu voltei a comprar e eu espero que eu fique satisfeita e vocês vão ver aí nos outros vídeos eu usando, tá bom? Inclusive, agora mesmo eu vou fazer um sabão com ele, um sabãozinho bem bacana pra fazer o teste aí, pra ver se funciona ou se não funciona, e é isso, pessoal, olha, lembrando, quando você quiser comprar, eu não sabia disso, então eu vou dizer, quando você quiser comprar um produto mais potente, você olha os watts, eu acho que é watts que fala, né, watts, watts, não sei, se ele for 400 watts, 600 watts, quanto mais watts ele tiver, mais forte ele é, tá bom? Então esse aqui é 400, esse aqui é 300, esse aqui já era potente, então esse aqui é muito mais potente. Então é isso, eu espero, tá, gente, que vocês tenham gostado, porque eu venho trazer aqui pra vocês, eu não sou expert em fazer esses reviews, né, mas eu gosto de mostrar, porque facilita muito quando tem um vídeo falando sobre o produto e se você tá gostando ou não. Eu não tô dizendo, não posso dizer aqui pra vocês se eu estou gostando, porque eu não comecei a usar, mas aparentemente, esteticamente, ele tem tudo pra ser um ótimo produto, tá bom? aí pra casa, pra cozinha e pra mim aqui pra fazer os meus sabões. Então é isso, amores, eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa dica, desse produto, como eu gostei também, lembrando, como eu falei, eu achei que isso aqui parece muito frágil, não parece ser muito resistente, mas com o tempo a gente vai saber, né, nada que o tempo não mostre. Então daqui a um tempo vocês voltem aqui nesse vídeo, que eu vou deixar escrito aqui se eu gostei, se tá bom, se não tá, e vou deixar aqui nos comentários pra vocês se ele prestou ou não prestou. E aí eu vou pro próximo vídeo agora fazer uma receita de sabão com ele pra fazer o teste, se presta ou não presta. Então é isso, amores, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, gente, beijos! E aí E aí E aí Obrigado.